olá eu sou jones martinez e bem vindos ao meu canal e hoje galera hoje é sexta feira é dia de maldade e também é dia do respawn do show no destino 2 então estou aqui hoje para mostrar a localização dele ele está hoje galera na terra na zona morte europeia vocês vão dar respawn na angra sinuosa os paulá lá e vão estar aqui antes de pegar seu veículo vindo por aqui ai 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 vai vim por aqui sim Vai pular aqui, vai vim por aqui, como o pênalti é nada, aí pulando por aqui vocês vai matar bicho, e aqui está o nosso amigo Shur, vamos ver o que ele trouxe para nós hoje, vamos lá, ele trouxe a arma exótica leão de briga para a gente, vamos lançar granadas, o perk principal dela se chama gratificação tardia, projéteis de granada ricocheteiam em superfícies, segure o botão esquerdo do mouse, para disparar e libere para detonar, então quando você atira, você pode detonar a bomba assim quando ela chegar perto do inimigo, haha, e prosseguindo aqui, o item de assassino, que ele trouxe para a gente, são as mangas de mecanheiro, o perk principal, é suporte retrátil, aumenta a velocidade de recarga de prontidão de pistolas, e enquanto você estiver gravemente ferido, e trocar para uma pistola, aumenta o dano da própria, item de titã, que ele trouxe, é a chega para lá, MK44, o perk principal, se chama sério mesmo, atenção, concede um escudo protetor ao correr com a vida cheia, com um golpe sísmico, golpe martelo, ou pancada de escudo, equipados, golpes com essas habilidades recarregam uma porção de sua energia corpo a corpo, e de arcano, ele trouxe o capacete do servo, que o perk principal é, afeição finada, concede energia de fissura, quando você é ferido gravemente, ao morrer, uma fissura curadora é criada em seu corpo, de consumível, ele trouxe o cinto de espadas, e aqui um convite um pouquinho, do convite dos nove, agora vamos ver que, qual que vai ser, o que que vai vir no nosso emblema exótico da semana, vamos adquirir, veio ferrão de quepri, vamos ver, ferrão de quepri, é o perk dela, toque da peçonha, acertar alguém com energia corpo a corpo, total, lançará uma bomba de fumaça instantaneamente, ganhe visão absoluta, enquanto permanecer no efeito de sua bomba de fumaça é, você tem até bom, já vou adquirir aqui a nossa, a linha, e o nosso, o nosso manopo, beleza galera, então se você gostou do vídeo até aqui, deixe seu like, é, não esqueça de se inscrever se não é mais que no canal, compartilhe com os amigos, e até o próximo vídeo, falo galera, fui! Tchau! 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 Tchau!